Pouco depois das 8 horas da manhã, várias viaturas da polícia militar estão estacionadas aqui no residencial Granville, o que mostra o drama dos moradores deste bairro da nossa cidade. A empregada da casa chegou para trabalhar e de imediato os ladrões foram juntos para dentro da residência. Conta pra gente como é que foi esse momento aí. Eu estava lavando a frente, aí a dona da casa abriu o portão, na hora que ela abriu ele já entrou com a moto ligada, um pegou e pulou, já quase em cima de mim, pegou no meu pescoço e falou pra mim entrar pra dentro, senão eu ia meter a faca no meu pescoço. E em seguida o que aconteceu? Aí ele me levou lá pro fundo, mandou eu deitar no chão, aí pegou a senhora lá dentro, ela começou a gritar, aí ele pegou e falou assim pra mim e tampa a boca dela, senão eu ia meter a faca nela. Aí ela começou a gritar e eu estava com dó de tampar a boca dela, né, que ela é idosa, ele falou, tampa a boca dela, senão eu vou meter a faca nela agora. Aí eu tinha que tampar a boca dela. Você foi amarrada? Foi amarrada no meu pé e minha mão. Ele cortou o cabo do ventilador e te amarrou? Com o lençol. Com o lençol também? Aham, com o lençol. E como foi a chegada da polícia nesse momento, como é que vocês receberam a chegada da polícia aqui? Então, eu estava já amarrada no chão e ele já ia embora, aí na hora que ele viu pela janela a polícia, aí ele voltou pro quarto, aí um daqueles lá falou assim que não ia sair de lá de dentro, só ia sair se tivesse um carro pra ele sair com a gente, aí o outro falou que não, que não tinha jeito mais, que tinha civil, tinha tudo aqui fora. Aí ele pegou e desamarrou meu pé e mandou eu abrir a porta. Roubaram o que aí dentro? Eu não vi, eu não vi roubar dinheiro, parece, um pouco de dinheiro que ela tinha. Ele estava colocando na bolsa, eu não vi o que que era. Eu estava lá amarrada. Se os dois estão devidamente algemados, primeiramente aqui o cabeludo, qual o seu nome? Não tem nome não, rapaz? Não tem nome? Não tem nome. E passagens pela polícia, quantas? Quantas passagens pela polícia? Quase 200. Ah, por isso que perdeu o nome e a vergonha então? É. E aí virou o quê? É, esse aí que você está pensando mesmo. Ladrão? Isso. Aqui ao lado está o outro, que de certa forma se colocou ainda mais na defensiva, virou o rosto para dentro do camburão, para não ser identificado. Mas vou continuar tentando. Qual o seu nome? Tem nome também não? Tiago. Tiago de quê? Nós temos aqui a presença do capitão Rosório. Vamos ouvir o capitão Rosório, que é o comandante do policiamento urbano de dia. Isso mesmo, capitão? Isso. Aí logo pela manhã, já com essa informação desse roubo, graças a nossa guarnição do centro e da Aurora, fizeram um excelente trabalho, conseguiram deter esses dois aí que estavam fazendo inicialmente esse roubo hoje. Provavelmente pode ser que eles sejam reconhecidos em outros. E pedimos aí também a população que tenha mais cuidado aí na hora que forem abrir o portão, na hora que forem fazer a limpeza nas calçadas. Atentem, fiquem atentos aí com qualquer movimentação e qualquer situação normal, entrem em contato com a gente.